E o começo de ano letivo é uma grande preocupação tanto para os professores quanto para os alunos. O trote nas escolas, uma prática já abolida em algumas instituições de ensino, mas ainda muito praticada. E esse é o assunto do comentário de Luiz Carlos Prats. Não estou levando ninguém para compadre, muito menos candidatos a mandriões, mandrionas. De que falo? Então vamos lá. De um lado, professores que não se respeitam. Início do ano letivo. Não me façam proselitismo político-partidário em sala de aula. Escola sem partido. Sim. Questões de ordem partidária, político-partidárias, família, pai e mãe dentro de casa. Questões de ordem religiosa, a não ser escolas religiosas, carimbadas com o selo de uma religião. Mas isso é para poucos. A grande maioria, escolas, aí sem o carimbo de uma religião. Então tá. Laicas. E aí? Nenhuma discussão ou nenhum tipo de encaminhamento de tendência para este ou para aquele lado religioso ou político. E até esportivo. Sala de aula. Física, química, biologia, matemática. Esta cidadania do saber de que os jovens vão precisar para atividade profissional futura. Ponto. E estamos conversados. Caso contrário, se alguém se atrever à doutrinação político-partidária ou a insinuar lá que alguém grave, não, não, está proibido, grave e nos faça saber. Estamos entendidos. De outro lado, universidades. Veja se tem encaminhamento. O cara, quando chega na universidade no Brasil, está numa elite. Aí temos os trotes. E os mais violentos são, por alguns estados brasileiros, os trotes provocados pelos veteranos de medicina. Constrangem mulheres. Tentam abusar das alunas que estão entrando. As calouras. Surram os mais jovens, muitas vezes, os levando até a delegacia para um BO. Tem encaminhamento. Me diga se tem encaminhamento. Ah, mas é brincadeira. Por que que estes mais velhos da universidade não vão brincar assim com seus irmãos em casa, com o pai, com a mãe? Negativo. Responsabilidade das universidades. Identificar os agressores, os que constrangem as alunas, puni-los devidamente. Ah, mas isso aconteceu, Pratos, fora dos limites da universidade. Mas ele é desta universidade? É. Então ele tem que ser identificado pela direção da universidade. E a justiça. Não, não vai haver justiça. Ah, então alguns amigos das vítimas têm que fazer a justiça. Muito fácil. Pegar o cara que fez o trote, o vagabundo, o ordinário, o safado, o sem-vergonha, que quer ser médico, por exemplo, levá-lo para a delegacia. Aquela delegacia lá do fundo, que a gente sabe onde, não pode passar impune. Estamos entendidos? Início do ano letivo, nem proselitismo político partidário em sala de aula, e nem trote violento e constrangedor no pátio das universidades. Estamos entendidos. É início do ano letivo. Mandriões de uma figa, vírgula, os que o são. Não vai. Então vamos.